Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Júlia Cavalcante e no vídeo de hoje eu vou levar vocês para o meu date night com o meu fiancé preferido do mundo a gente está indo comer no restaurante que a gente ama, mediterrâneo, chamado Gennaro eu vou mostrar para vocês tudo da nossa noite, então fica ligado, já curte, deixa seu comentário aqui embaixo se inscreve no canal, não é Thay? Sim esse é o restaurante, estamos chegando, qual o endereço Thay? Endereço 93 com... não é Thay não? 93 com? Amsterdã Amsterdã Street, Rua Amsterdã chegamos, este é o restaurante, a gente ama esse restaurante, gente, ele é de comida mediterrânea e ele é muito gracinho, olha, ele já ganha vários prêmios e acho que eles estão fechados, só realmente pode comer na parte de fora olha, aqui dentro está fechado, acho que tem que ter reserva ela até pêndulo, a gente queria comer dentro, e aí ela falou que é a opção de sentar aqui fora então, acho que a gente tem que pegar uma mesinha pequena olha o restaurante do lado de dentro, que lindo gente, recebemos o menu e também recebemos um azeitinho que vai vir um pãozinho que eles sempre trazem olha que lindinha a decoração, gente ele está ali focado no draft dele, que ele vai fazer um fantasy draft em breve olha que fofo esse cachorrinho, gente menu aí tem o menu de bebidas esse é o menu acabamos de pedir pedimos um aperitivo qual que é o aperitivo, Thay? de prosquite com gorgonzola e eu pedi um ravioli de janta e ele pediu um... o que é o que você tem? um frango um frango dentro tem provolone e zucchini que zucchini é abobrinha então é recheado de abobrinha com provolone e eu vou mostrando pra vocês que isso chegou a nossa entrada polenta queijo esse aqui é um porto belo é um mushroom que a Pira não gosta e uma... prosquite ali E o pãozinho chegou O Peter não pode comer Ele veio dentro desse saquinho de pão Pra não contaminar E a gente vai comer agora Chegou a comida do Peter Olha o frango Enrolado Ah, sei lá, estufado com Spinach Aqui no meio tem um purê de batata também E um tomate e espinafre E o meu é um ravioli Com ricota dentro Nossa, gente, o cheiro Vocês não estão entendendo Tente, tente Isso parece muito bom Gente, a gente ficou bem desapontado Porque o ravioli está super ressecado Não sei se vocês estão conseguindo ver Parece que eles botaram esse prato pronto No forno No forno E aí ele desidratou, sabe? Está bem duro mesmo Aquela massa ressecada E o pão estava frio Então assim A gente já veio aqui A gente gosta muito A comida do Peter veio bem gostosa Mas hoje Por algum motivo Bem decepcionante A moça veio aqui Perguntou se estava tudo bem Aí eu falei para ela Que a comida estava mais ou menos Que tinha vindo Uns probleminhas Estava super seco Estava bem difícil de comer Aí ela pediu desculpa Perguntou se eu queria pedir outra coisa Ou se eu queria que refizessem Eu falei Ah, se eles puderem refazer Tudo bem Mas se não Tudo bem também Aí ela falou Não, não A gente vai refazer O serviço aqui costuma ser bem bom Não sei o que está acontecendo hoje Mas Eles vão refazer Vamos ver Flopou Hoje Acho que foi a macumba do Neymar Sabe? Porque a gente não foi treinar hoje E A gente Veio comer Né? No caso Então acho que ele roubou Uma leve praguinha Mas não estava muito bom não